Nas sombras do passado, sob as pesadas correntes da tradição e do controle, histórias não contadas se escondem. Imagine um mundo onde metade da população é silenciada, suas escolhas limitadas, não por desejo, mas por leis e costumes. Olá, viajantes da história. Hoje vamos desvelar relatos de restrições que parecem mais ficção do que realidade. Abrace a jornada, pois o que vamos revelar pode chocar e surpreender. Antes, já deixe seu super like. Sem mais demora, vamos ao vídeo. O direito de votar. Imagine uma época em que as vozes de metade da população eram silenciadas, não por escolha, mas por lei. Em muitos lugares do mundo, o direito de votar era um privilégio estritamente masculino, deixando as mulheres à margem das decisões políticas que moldavam suas próprias vidas. A luta pelo sufrágio feminino foi uma jornada global de resistência e resiliência, marcada por eventos dramáticos e desafios intransigentes. Nos Estados Unidos, a campanha para o sufrágio feminino culminou com a 19ª emenda em 1920, após décadas de protestos e ativismo liderado por mulheres como Susan B. Anthony e Elizabeth Cady Stanton. Susan B. Anthony, em particular, tornou-se um ícone da resistência quando foi presa em 1872 por tentar votar, desafiando abertamente as leis que proibiam a participação feminina nas urnas. No outro lado do mundo, a Nova Zelândia se destacou, ao se tornar em 1893, o primeiro país a conceder o direito de voto às mulheres. Essa conquista serviu de inspiração para muitos outros países reconsiderarem suas próprias leis. Na Europa, a Finlândia seguiu em 1906, permitindo que as mulheres votassem e concorressem a cargos públicos, um marco significativo na história política europeia. No Reino Unido, a luta foi intensificada pela ação das suffragettes, que, sob a liderança de Emmeline Pankhurst, adotaram táticas mais militantes para chamar atenção para a causa. Após anos de protestos e enfrentamentos legais, as mulheres britânicas conquistaram o direito ao voto em 1918, inicialmente de forma parcial e depois plenamente em 1928. Mesmo após a Primeira Guerra Mundial, muitos países europeus, incluindo a França em 1944 e nações latino-americanas, como o Brasil em 1932, começaram a permitir que mulheres votassem, muitas vezes como resultado direto de suas contribuições aos esforços de guerra e ao reconhecimento crescente de sua igualdade fundamental em relação aos homens. Usar trajes de banho pequenos As praias, no início do século XX, transformaram-se em arenas onde a moralidade era medida com uma fita. Nos Estados Unidos, inspetores de moralidade, armados com fitas métricas, asseguravam que os trajes de banho das mulheres não fossem mais curtos do que seis polegadas acima do joelho. Mulheres como Annette Kellerman desafiaram essas normas promovendo trajes de banho mais práticos e menos restritivos. Annette foi presa em 1907 por usar um traje de banho de uma peça que consideraram demasiadamente revelador para os padrões da época. Sua prisão e o julgamento subsequente chamaram a atenção nacional e provocaram debates acalorados sobre os direitos das mulheres ao próprio corpo. Este incidente não apenas marcou um ponto de virada na moda praiana, mas também na luta pelo controle e autonomia feminina. A escolha de um marido Durante a Idade Média e a Renascença, o casamento era frequentemente visto como um contrato mais do que uma união de amor. Em sociedades como a Inglaterra medieval, as mulheres eram usadas como moedas de troca para alianças e acordos políticos. Um exemplo marcante foi o de Margarida de Valois, forçada a casar-se em 1572 com Henrique de Navarra para selar a paz entre católicos e huguenotes na França. Esses arranjos eram feitos sem considerar os desejos ou os sentimentos das mulheres envolvidas, subjugando suas vidas aos desígnios políticos. A liberdade de escolher um parceiro era um luxo raro, muitas vezes acompanhado de consequências drásticas para aquelas que ousavam desafiar essa norma. Restrições ao banho e à higiene pessoal Na penumbra das eras passadas, o banho não era visto como um ato de limpeza, mas sim como um portal para doenças e influências malignas, especialmente para as mulheres. Durante a Antiguidade e até a Idade Média, práticas de higiene eram envoltas em superstição e medo. As mulheres, em particular, enfrentavam restrições rigorosas em relação ao banho durante períodos considerados vulneráveis, como a menstruação e o pós-parto. Em muitas partes da Europa medieval, acreditava-se que a água quente abria os poros do corpo, tornando-o suscetível a doenças. Este medo se estendia especialmente às mulheres, cuja condição durante a menstruação era vista como impura. Textos médicos e religiosos recomendavam que evitassem banhos completos para não expor seus corpos a influências malignas ou espíritos. Por exemplo, as mulheres eram aconselhadas a não lavar o cabelo durante esses períodos, acreditando que isso poderia causar infertilidade ou doenças graves. Imagine uma jovem mãe medieval isolada em um quarto escuro, onde o banho era visto como um risco à sua saúde e à de seu bebê. Ela se deparava com um dilema entre a necessidade de limpar-se e o medo profundamente enraizado das consequências. Este cenário nos revela como as restrições higiênicas eram baseadas mais em superstição e medo do que em conhecimento médico real. Proibição de usar calças Em Paris, em 1800, uma lei peculiar foi instituída. As mulheres estavam proibidas de usar calças. Esta proibição permaneceu tecnicamente em vigor até 2013, refletindo um mundo onde o vestuário feminino era estritamente regulamentado para reforçar papéis de gênero. A ideia era evitar que as mulheres se disfarçassem de homens desafiando assim as normas sociais e políticas da época. Imagine o cenário em Paris na década de 1920, quando a moda feminina começava a experimentar transformações radicais. Mulheres como Coco Chanel introduziram o uso de calças como um símbolo de liberdade e modernidade. No entanto, apesar das mudanças na moda e nos costumes, a lei que proibia as mulheres de usarem calças persistia. Mulheres que ousavam desafiar essa norma eram vistas como revolucionárias, enfrentando não apenas críticas sociais, mas também riscos legais. Um exemplo marcante é o da famosa atriz Marlene Dietrich, que em 1933 foi ameaçada de prisão em Paris por usar um terno masculino. Seu desafio às normas de vestimenta era uma declaração audaciosa contra as restrições impostas às mulheres. Mesmo sendo uma figura pública e respeitada, Marlene não estava imune às leis arcaicas que governavam o vestuário feminino. Essas leis foram criadas em um contexto de controle social rígido, onde a aparência das mulheres era cuidadosamente monitorada para evitar que assumissem papéis ou comportamentos considerados masculinos. A resistência dessas mulheres ao adotar vestimentas mais práticas e confortáveis representava não apenas uma mudança na moda, mas um avanço significativo na luta pela igualdade de gênero. Agora, chegamos ao fim de mais uma jornada. O que você achou dessas proibições surpreendentes? Alguma vez imaginou que a roupa poderia ser tão revolucionária? Sua perspectiva é valiosa para nós? Deixe seu comentário e participe da conversa. Não esqueçam de deixar o seu like no canal. Essa ação ajuda muito. E se esse vídeo foi relevante para você, compartilhe. Até a próxima e nos vemos em breve. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. 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 E se você gostou. Hoje voltaremos aos anos 60 e descobriremos algumas superstições daquela época. Tá curioso para descobrir quais foram? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Gravidez e corte de cabelo Durante os anos 60, a crença de que cortar o cabelo durante a gravidez era perigoso para a saúde do bebê era comum entre muitas mulheres. Essa ideia foi transmitida por meio de superstições e teorias que eram passadas de geração em geração, principalmente em culturas mais conservadoras. Essa crença era baseada na ideia de que o cabelo era uma fonte de energia vital e que cortá-lo poderia prejudicar a mãe e o bebê. Por isso, muitas mulheres evitavam cortar o cabelo ou cortavam apenas as pontas durante a gravidez para evitar qualquer risco potencial. No entanto, essa superstição não tem nenhuma base científica e é completamente falsa. Cortar o cabelo durante a gravidez não tem efeito negativo na saúde da mãe ou do bebê. Manter o cabelo saudável e bem cuidado durante a gravidez pode até melhorar a autoestima e a autoconfiança da mãe, o que pode ter um impacto positivo na saúde emocional e física do bebê. As mulheres grávidas são livres para cortar o cabelo quando e como quiserem, sem medo de prejudicar a saúde da criança. É importante lembrar que as decisões de cuidado pessoal devem ser tomadas com base em informações precisas e confiáveis e não em superstições infundadas. Tubarões na cura do câncer Durante os anos 60, a crença de que os tubarões eram uma fonte para a cura do câncer se popularizou. Isso se baseou na ideia de que o fígado dos tubarões continha um composto chamado esqualamina, que poderia retardar o crescimento do câncer ao inibir a formação de vasos sanguíneos que alimentam os tumores. Como resultado, muitas pessoas passaram a consumir produtos à base de tubarão em busca da cura para o câncer. No entanto, embora a esqualamina tenha propriedades interessantes, não há evidências científicas suficientes para comprovar que ela seja eficaz no tratamento do câncer em humanos. Além disso, a captura indiscriminada de tubarões para a produção desses medicamentos pode ter impactos negativos no meio ambiente. Portanto, é importante que as pessoas não acreditem em teorias pseudo-científicas e busquem informações de fontes confiáveis antes de tomar decisões sobre a sua saúde. Em suma, a superstição de que os tubarões eram a fonte para a cura do câncer se espalhou nos anos 60, mas não há provas concretas de que a esqualamina possa ser usada para tratar o câncer em humanos. A busca por soluções milagrosas pode ser perigosa, tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. Por isso, é importante que as pessoas tenham cuidado ao buscar informações sobre tratamentos de saúde e consultem profissionais capacitados para fazer escolhas informadas e seguras. Até os anos 90, acreditava-se que os tubarões também eram imunes à doença. Desde então, 42 casos de tumores encontrados em tubarões foram registrados efetivamente desmascarando essa crença. Fumar durante a gravidez Uma das superstições mais perigosas era a que de fumar aliviava a constipação nas grávidas. Essa crença se espalhou rapidamente entre as mulheres grávidas que muitas vezes sofriam de constipação devido às mudanças hormonais e ao aumento do tamanho do útero. Como resultado, muitas mulheres começavam a fumar para tentar aliviar seus sintomas. No entanto, essa ideia era completamente falsa e perigosa para a saúde das mulheres grávidas e também dos bebês. Na verdade, o tabagismo durante a gravidez pode levar a uma série de complicações, incluindo parto prematuro, baixo peso ao nascer e risco aumentado de aborto espontâneo. Além disso, o fumo também pode levar a problemas de saúde a longo prazo, como doenças cardíacas e câncer. Hoje em dia, hoje em dia sabemos que fumar não é uma solução para constipação em nenhuma circunstância. Na verdade, fumar pode piorar a constipação, já que a nicotina tem efeito laxativo em doses baixas e eficientes em doses altas. Portanto, é importante que as mulheres grávidas evitem o tabagismo e consultem ser médicos se estiverem tendo problemas na constipação ou quaisquer outros sintomas durante a sua gravidez. Em resumo, a crença de que fumar aliviava a constipação nas grávidas era uma das superstições mais perigosas dos anos 60. Na verdade, o tabagismo durante a gravidez pode levar a uma série de complicações e problemas de saúde a longo prazo. Portanto, é importante que as mulheres grávidas busquem informações precisas e confiáveis sobre a saúde durante a gravidez e evitem comportamentos prejudiciais à saúde como a de fumar. Não alimente seu bebê à noite. Estranha e perversa. Envolvia a crença de que alimentar o bebê durante a noite plantaria sementes do socialismo. Essa ideia era baseada na crença de que as crianças que eram alimentadas durante a noite se tornariam mais dependentes de suas mães e, portanto, seriam menos propensas a se tornarem indivíduos independentes e autônomos. Essa superstição levou a uma série de recomendações controversas sobre o cuidado infantil, incluindo a ideia de que os bebês deveriam ser deixados chorar por longos períodos de tempo à noite para que aprendessem a se alcamar sozinhos. Hoje, sabemos que a alimentação noturna é importante para o crescimento e o desenvolvimento adequado dos bebês e que a dependência emocional de uma mãe é normal e saudável para os bebês durante seus primeiros anos de vida. Portanto, essa superstição é considerada ultrapassada e perigosa para o bem-estar das crianças. Os maridos falam primeiro Essa daqui eu concordo. Brincadeirinha, nem sou casado. Elas acreditavam que as esposas deveriam deixar seus maridos falarem primeiro em todas as situações sociais. Essa ideia era baseada na crença de que os homens eram mais importantes e mais capazes de liderar do que as mulheres. Como resultado, muitas mulheres eram encorajadas a permanecer em segundo plano e a não expressar suas opiniões e ideias. Felizmente, a sociedade evoluiu muito desde os anos 60 e essa superstição é agora amplamente considerada ultrapassada e sexista. Hoje em dia, as mulheres são encorajadas a falar por si mesmas e expressar suas opiniões livremente em todos os tipos de situações sociais. o respeito mútuo e a igualdade de gênero são valores fundamentais para uma sociedade justa e equitativa e é importante que as pessoas reconheçam a importância de dar voz e poder às mulheres. Um rico fazendeiro Havia uma superstição de que... Era afirmado que enterrar o umbigo ou um pedaço do cordão umbilical de um recém-nascido no solo poderia trazer riqueza e prosperidade para se tornar um rico fazendeiro. Essa crença era baseada em práticas tradicionais de algumas culturas que acreditavam que o cordão umbilical ou o umbigo eram pontos de conexão com a Terra e com o mundo espiritual. No entanto, essa crença não tem nenhuma base científica e é completamente falsa. Enterrar o umbigo ou o cordão umbilical no solo não tem nenhum efeito na riqueza ou sucesso financeiro de uma pessoa. Você só vai alimentar as formigas e minhocas. A prosperidade vem do trabalho duro, planejamento estratégico e gestão financeira inteligente. Em resumo, largar de ser preguiçoso e não acreditar nessas bobagens. Quem aí tem medo de ser preso? Eu, pessoalmente, morro de medo. Imagina você ser preso por usar um biquíni ou mesmo por comer uma melancia. É isso mesmo que você ouviu. Usar biquíni e comer melancia. Olá, viajantes da história. Hoje vamos conhecer algumas leis absurdas que já existiram no Brasil. Tá curioso pra saber quais são? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Lei da vadiagem Getúlio Vargas instituiu essa lei para punir qualquer um que estivesse habituado com a vadiagem, ou seja, fosse desempregado. O cidadão que estivesse vagando pela rua poderia pegar até três meses de prisão se a polícia achasse que ele parecia ocioso demais. Pode parecer uma boa ideia para algumas pessoas, mas os critérios eram bem arbitrários. Bastava estar sem documentação para ser considerado um cidadão ocioso. Agora, imagina essa lei nos dias de hoje. Acho que teríamos que construir mais delegacias. Problemas com imigração Pode ser que você ache a situação dos imigrantes um pouco delicada no Brasil, mas as coisas já foram bem piores. Por exemplo, em 1921, apenas 100 anos atrás, havia um projeto de lei que impedia a vinda de pessoas negras. Para os asiáticos, só era permitido acidentar no Brasil se eles formassem menos de 5% da população. A única justificativa para essa lei era o racismo velado, é claro, mas isso era bem mais aceito naquela época. Pelo menos agora os critérios são um pouco mais justos e menos preconceituosos. Morte legalizada Várias pessoas hoje em dia pedem que as leis que protegem as mulheres sejam mais rigorosas, mas antigamente as normas até favoreciam a violência contra elas. Por exemplo, na época que ainda éramos uma colônia, o marido podia matar a sua esposa se houvesse a menor suspeita de traição e também um amante, a não ser que ele fosse de uma classe superior. Nem era preciso dar provas do adultério, então nos perguntamos quantas mulheres inocentes morreram por puro ciúme. Crimes ambientais Todo mundo sabe que é importante proteger o meio ambiente e se for necessário os infratores precisam sofrer as devidas consequências de seus atos. Uma leitura mais atenta mostra que sua pena pode ser agravada se você cometer um crime à noite ou em domingos e feriados. E o mais estranho é que a lei não dá qualquer justificativa para essa colocação bizarra. Por favor, alguém me explica aí nos comentários, tá bom? Criminalizando o meio ambiente Já que estamos falando da natureza, teve gente no Brasil que tentou proibir o meio ambiente de seguir seu curso natural. Em 2007, o prefeito de Aparecida, São Paulo, tentou vetar raios e trovões em toda a cidade. O objetivo dele era impedir as enchentes, mas suspeitamos que não ia ser muito efetivo. Não é à toa que José Luiz Rodrigues, o prefeito em questão, era conhecido por aí como Zé Louquinho. Biquíni Pensou que a gente estava brincando no começo do vídeo só pra te chamar a atenção? Nada disso. Na década de 60, o presidente Jânio Quadros realmente instituiu uma lei para impedir o uso de biquínis em todo o território nacional. Segundo ele, essas roupas eram indecentes demais e não dá pra dizer que o Brasil foi pego de surpresa. Durante a campanha eleitoral, Quadros prometeu fazer um país mais moralizado. Eu, hein? Que loucura! Nada de minissaia. Achou que isso era coisa do século passado ou que ninguém além de quadros faria uma lei assim? Bom, saiba que Zé Louquinho estará sempre pronto para te surpreender. Em 2007, o prefeito de Aparecida proibiu o uso de minissaias. Porém, essa ideia gerou muita revolta e só estimulou as mulheres a usarem essa roupa ainda mais. Então, imaginamos que o prefeito deveria ter se arrependido de anunciar a proibição. Corrida de Cavalo Também em 1961, Jânio Quadros proibiu a corrida de cavalos no país, pelo menos durante uma semana. Mesmo quando as corridas aconteciam por algum motivo misterioso, os menores de 21 anos não podiam estar presentes. Aparentemente, a população estava tendo problemas com a criação de cavalos por sangue. E com o devido cuidado com as competições e apostas, Quadros também achou que era uma boa ideia e uma boa forma de resolver tudo isso. Felizmente, ainda temos corridas de cavalo em nosso país e o Grande Prêmio Brasil é um dos maiores eventos desse esporte. Hipnose Se você é uma pessoa que gosta de hipnose e truques de mágica relacionados a isso, Jânio Quadros não poderia ser o seu presidente preferido. Também em 1961, ele decretou que era proibido hipnotizar pessoas em todo o território nacional. Segundo ele, as pessoas se sentiam mais estimuladas a hipnotizar as outras quando não existiam nenhuma lei proibitória. Além disso, o presidente entendia que esses espetáculos iam contra a norma de censura prévia das diversões públicas e causava constrangimento. Possivelmente, o Pyong Lee já estaria preso se essa lei ainda vigorasse no Brasil. Comer melancia Ah, fala sério, tudo isso pode ser muito estranho, mas Jânio Quadros não foi o único a pensar em leis bizarras. Em 1894, a cidade de Rio Claro em São Paulo ganhava uma nova lei completamente sem sentido. Era proibido comer melancia. A explicação é que a fruta podia transmitir febre amarela ou tifo. E sim, isso fazia sentido para as pessoas na época. Eu amo melancia e eu estaria preso, eu não tenho dúvidas disso. Criar formigas Acha que acabou? Tá muito enganado. Rio Claro também proibiu terminantemente ter formigueiros dentro de casa. Então, se você gostasse de insetos por volta de 1965, seria melhor ir para outra cidade. Se a polícia descobrisse a sua infração, você teria que pagar uma multa de 2,5% do salário mínimo. Não! Deus! Quem teria um amigo cruel o bastante para denunciar uma simples criação de formigas? Não! Nomes dos pets Muitas pessoas adoram pets e é muito divertido dar nomes de pessoas para eles. É engraçado encontrar um gato chamado de Wagner ou uma cacatua chamada Márcia. Porém, se você morasse no Rio Grande do Sul em 2004, podia ser punido por isso. Nessa época, um deputado apresentou um projeto de lei que proibia dar nomes de pessoas aos animais de estimação porque, para ele, isso causava muito constrangimento. Até podia fazer algum sentido na época, mas você não ia adorar encontrar um cachorrinho com seu nome? A gente sim, com certeza! O meu cachorrinho se chama Breno! Não é um nome lindo? Ops! Tem algum Breno aí? Foi mal! Que estranhas essas leis, na verdade? Já imaginou ficar sem comer melancia? Eu não quero nem pensar nisso. E você, quais dessas leis achou a mais bizarra? Escreve nos comentários e não saia do vídeo sem deixar o seu super like que ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!